Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje nós vamos replantar esse cédulo mirinai que ele estava muito feio, muito debilitado, aí eu vou trocar ele de pote e de substrato. O que é isso? Já coloquei aqui um carvãozinho no fundo, eu vou estar colocando substrato aqui. O meu substrato ele é com bastante carvão no meio, ele é um carvão que eu tenho aqui do fogão triturado, tem bastante carvãozinho e eu coloco um pouquinho de perlita também, misturo um pouquinho de perlita. Esse cédulo está muito debilitado, ele estava ali num vasinho pendurado e ele está muito debilitado. Ele está, em vez de formar, ele está caindo as folhinhas, ele está tudo minguadinho. Aí eu vou trocar ele aqui de vaso para ver se ele se afirma, porque ele é tão lindinho, né? E ele não quer ir para frente de jeito nenhum. Aí vamos trocar ele de vaso aqui, para ver se ele vai para frente. Ah, olha o tamanho das rosetinhas, bem minúscula mesmo, bem pequenininho. Não está indo para frente de jeito nenhum ainda. Essa chuva, essa chuva, acho que ajuda, não sei o que acontece, não vai de jeito nenhum. Vamos trocar ele aqui, para não ver o que acontece. E por isso que eu falo que o substrato nosso tem que ser um substrato bem drenado, com bastante carvão, um substrato bem soltinho, porque senão não vai. As plantas vão e começa a chover, ela encharca, aí não vai para frente de jeito nenhum. Esse aqui acho que não é por conta da chuva, não. Acho que é por causa do vasinho, era muito pequenininho, era um vasinho de parede, bem pequenininho. E aí não estava indo. Aí eu fui ver ele hoje, olha que julho de ação. Eu andei tirando esses dias umas rosetinhas para fazer um arranjinho. Aí hoje eu fui dar uma olhadinha cedo, que agora parou a chuva, fui ver como é que está esse pulento. Porque esses dias, semana inteira chovendo. E aí a gente tem que dar uma olhada, né? Para ver se não está caindo folhinha, para ver se não está com fungo. Porque é muita chuva, né? Muita chuva e a gente não tem como ficar, sair ali na chuva para ficar olhando, né? Aí ele... Fui dar uma olhada, daí estava olhando que ele está com as folhinhas tudo caindinho, muito fraquinha, muito debilitadinho. Aí eu resolvi trocar ele de vasinho, colocar ele num vasinho maior. Aí eu vou deixar ele pendurado ali. Vamos ver se ele se anima, né? Se vai para frente. Tá bem? Para encher a vasinha. O substrato que eu uso, ó. Ele é com bastante carvão, ó. Ele é bem soltinho. Eu maceta o carvão bem mesmo. Coloca o pó com o carvão, com um pedaço, ó, no meio. Ele ajuda a drenar bem, ó. O substrato, né? Porque daí chove, molha, daí ele ajuda a drenar bem. Ele não retém, né? A água da chuva na raiz das plantinhas. Aí, ó. Deu para encher quase o vasinho, ó. Ficou bem lindinho. Mas obrigado por você que está aí me acompanhando. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Curte os meus vídeos aí. Se inscreve aí no meu canal. E... Deixar ele assim, ó. Coloquei um araminho aqui. Eu vou pendurar ele ali. Caiu umas terrinhas aqui. Caiu uma folhinha. E se inscreva aí no meu canal. Me siga aí. E obrigado por você que já está aí, tá? Deus abençoe muito você. Abençoe sua família. E... Por hoje nós vamos ficando por aqui. Eu só passei para estar mostrando esse replante aqui. E está mostrando o meu substrato. E algumas pessoas aí estão perguntando o substrato que eu uso. E o substrato que eu uso é esse. É terra misturada com um pouquinho de perlita. E carvão triturado. Bastante carvão mesmo triturado. O carvão é... Se você não tem fogão de lenha, você pode usar o carvão... Esses carvão comprados mesmo. Só não pode ser o carvão que já usou, né? Na churrasqueira. Tem que ser um carvão... Tem que ser um carvão novo. Mas é isso aí, gente. Vou ficando por aqui hoje. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.